Apesar de, enfim, lá em casa ninguém ter esse envolvimento direto com a vida pública, eu acho que sempre também tive a experiência do meu pai, da minha mãe, de ajudar muito as pessoas. Às vezes com pequenos gestos, às vezes com uma oportunidade de trabalho, ajudar as pessoas. Então isso também acho que desde a minha infância eu convivi com todo tipo de gente, os mais simples, mais humildes, os mais abastados, isso me deu muito esse sentimento de que você não adianta estar bem economicamente, mentalmente, a sua saúde apenas na sua família, seu entorno, seus vizinhos, a sua cidade, quer dizer, não estiver bem evoluindo com você, jamais você consegue ter uma vida plena, repleta de êxito e efetivamente ser feliz.